Opa galera, meu nome é Vinícius e eu sou criador do projeto Blue House e vou trazer hoje para vocês mais um vídeo e o vídeo é sobre como lidar, como jogar debaixo da torre E as vezes você precisa dar um dive em algum herói ou você acaba matando um herói inimigo debaixo da torre e saindo com pouco de vida e você leva o ultimo hit da torre e acaba saindo e morrendo E sendo que você poderia ter evitado esse tipo de coisa e várias outras coisas, quando você aprende isso você consegue ter mais autoridade debaixo da torre e conseguir alguns abates de uma forma melhor A torre tem algumas regras, se você não tiver nenhuma ação ela não vai atacar você até que os creeps morram e os que estiverem mais perto da torre E ela foca o mago e o ultimo, os primeiros os creeps melee obviamente, o ultimo o mago e o ultimo é a catapulta De todos, até mesmo a prioridade de heróis ela tem prioridade em catapultas do que em heróis Mas o ultimo que ela vai atacar é a catapulta E sempre nessa regra de que o herói ou unidade, a unidade que estiver mais perto a torre vai estar focando Agora tem algumas regras básicas para a gente aprender sobre como lidar debaixo da torre Vamos lá, a primeira coisa que tem que saber é que a prioridade da torre é quem está atacando a torre Veja que eu vou atacar a torre, o creep morreu e ela vai virar anime Só que é um pouco diferente, a torre termina o que ela está fazendo, ela termina de matar o creep ou o que estiver na frente E depois ela vira quem está atacando a torre A segunda prioridade é atacando heróis Mas eu posso atacar heróis debaixo da torre sem que a torre vire o agro em mim Ou eu posso atacar a torre sem que ela vire o agro em mim, como que eu faço isso? Sim, se você atacar um herói a 500 de range mais ou mais de distância da torre A torre não vai virar em você, ok? Ela não vai ter essa prioridade de virar em você Eu vou atacar o herói aqui debaixo da torre, tá vendo? Tô atacando E a torre não virou anime Nem vai virar Beleza? Vai atacar primeiro quem está na frente Agora, como a torre funciona Quando você ataca a torre, funciona do meio da mesma forma Vamos lá Quando alguém vai defender uma torre Ela provavelmente vai puxar os creeps E vai para trás da torre ou coisa do tipo E você, digamos que você está atacando a torre Olha Ele que eu ataquei a torre, ela vai virar anime Por que? Os creeps estão focando o herói Ok? Então A prioridade dos creeps é a prioridade 2 E a sua prioridade é a 1 Que ele está atacando torres Beleza? Então se os creeps estiverem atacando o herói E você estiver atacando a torre Ela vai virar assim que o creep morrer O creep que ela está atacando, terminar de atacar Morrer Ela vai matar esse creep e vai virar anime Enquanto isso ela não vai virar anime Enquanto isso ela não vai virar anime Então A prioridade dela é quem está atacando torres E a segunda prioridade é quem está atacando heróis Agora Eu vou atacar o herói a 700 de range Menos Ela não vai virar anime Beleza? Agora eu vou mostrar Atacando o herói a 700 de range Mais É 500 de range Menos Agora Da torre Ela virou automaticamente Eu tinha falado errado Agora eu vou 500 de range Mais Maior agora Ou mais A torre não vai virar anime 500 de range É mais ou menos Daqui Pra Pra cá E 500 mais É daqui Pra lá Até acabar Ok? Então É Resumindo É Você pode Quando eu posso atacar um herói debaixo da torre Sempre que tiver creeps E você tiver 500 de range Mais a torre Você pode atacar Com o botão direito Habilidades Nunca vão virar em você a torre Não vão fazer com que a torre vide em você Beleza? Eu vou lançar habilidades aqui E você Você vai ver como funciona Habilidades Eu posso estar perto do que for Da torre que não vai virar Beleza? Eu posso fazer isso Agora Uma coisa interessante É As skills automáticas Essas aqui Como a esfera arcana Como a segunda habilidade do Ruskar A flecha E como a flecha A flecha também da draw Aquela que dá slow E algumas outras Você pode perceber aqui Que eu vou atacar A 500 de range Menos Ou menos E a torre não vai virar em mim Mas veja como eu vou fazer Isso aqui Não é É você apertar A letra Ou o Q Vamos usar como Q Ou esfera arcana Você apertar como Q E clicar em cima do herói A torre não vira em você Porque ela conta como uma habilidade Agora se você deixar no automático E clicar em cima do herói Olha eu vou clicar somente agora A torre vai virar em mim na mesma hora Se eu tiver 500 de range Ou menos Beleza Agora eu vou usar manualmente Ok E a torre virou em mim porque Eu estava na frente do creep né Então se você estiver na frente Não adianta Vou fazer de novo Para vocês entenderem Manualmente Vamos lá Acho que eu estou perto da torre Vou deixar a triântina aqui E não receber ataque da torre E isso também vale que nem para os outros heróis que eu disse Se eu arriscar Até o Kunca Ou A Drauf Etc Se a torre virou em você Para você tirar o agro da torre É simples Você aperta a letra do ataque E clica em uma unidade Aliada Ok Então a torre vai virar Vou fazer a torre virar em mim Na próxima creep wave E mostrar para vocês como funciona Aqui eu vou atacar a triântina aqui A torre virou Para me tirar é só apertar o A né E clicar no Na unidade Aliada Virou Trocou Vai virar Trocou Beleza Então Agora Se você estiver Debaixo da torre E os creeps estiverem na frente de você E você trocar o agro Beleza Vai trocar Mas depois vai voltar do mesmo jeito Entendeu Mas É assim que funciona Trocar de agro debaixo da torre Fazendo de novo E Trocou o agro Vamos lá É Resumo Resumo geral A torre Ela sempre vai focar Os heróis É Se você como herói né Ela sempre vai te focar Quando você É Estiver atacando a própria torre Ok Essa é a prioridade da torre Olha Ela vai terminar de matar o creep Que vai focar eu Porque Os creeps estão focando O herói Se o creeps estivesse Se o creeps estivesse batendo na torre E eu batendo também É A torre não ia virar em mim Como os creeps estão batendo no herói Vou virar aqui Ó Eles estão batendo no herói A torre é um pouco diferente Quando a torre tá Quando você está puxando o agro Batendo na torre Você Ela termina de matar o creep Ou a unidade Que ela estava matando E vira em você Agora Quando é heróis É Ela vira automaticamente Ela não termina Não termina de matar Não é obrigatório Ela terminar de matar o creep Pra ir atrás de você Pra ela virar o agro em você Então Como se comportar debaixo da torre aqui agora Se alguém puxar o agro E você estiver batendo na torre Ela vai virar em você Então E se quando ela estiver terminando de matar o creep Você para de bater Que a torre não vira em você Beleza? Heróis Se você estiver Tipo Nessa Nessa roda aqui ó Que é quase Quinhentos de range Ou menos E clicar em um herói Você A torre vai virar automaticamente em você Então não tem o que fazer Beleza? Se você estiver puxando a torre Se você estiver puxando a torre Como funciona? Eu vou puxar a torre E Não precisa ter medo Se não tiver ninguém defendendo Você pode bater A torre não vai virar em você Então É basicamente isso Acho que Não Não sei se deixar alguma dúvida Vocês podem perguntar Ou em algum lugar aí E Deixe sua dúvida Qualquer coisa E É por aí Um resumo é esse E até o próximo vídeo E E E E E E E E E